E aí a tropinha é já tá ligado né mano como tá no título aí é isso mesmo mais código mano mais código tá ligado os resgatadores estão fazendo a boa tá mano cara é brabo é só vim mostrar para vocês aqui mano isso é louco voltando um título inteira na minha conta e eu me deparei com dois quadrinhos tá ligado tá aparecendo aqui peraí o nosso cheio de bug a nada do vídeo que renderizou ele tá certo beleza eu tô gravando cabecano se está bom aí porque tô tá na gambiarra do caramba aí que eu gravo para o celular tá e mano dois código aqui ó código do passe peraí que eu tenho que tirar o volume do PC aí o código do passe tá ligado e código incubadora mano da x18 incubadora inteira tá não é só uma espinha toda é todas as minhas vamos coletar aqui então primeiro passe né é o menos importante mas ele da hora também para coletar aqui ó eu quero assim na moral mesmo mano é eu pensar muito você tentar tipo ver se você consegue falar com algum resgatador tipo a maioria eles cobram tá ligado para poder resgatar mas no caso esse que eu ganhei de um evento que tava tendo no discórdio chefe é dela máfia acho que ela máfia alguma coisa assim agora existe eu lembro não vou lembrar de fora agora tá tá aqui então vizinha brava mas essa conta que a farinha tá não é a conta principal é a farinha entendeu e vamos pegar o da incubadora agora né mano da xm8 ali ó peguei a roxinha né zumbi muito brava peguei a verdinha frankstein acho que assim que fala muito brabo esse incubadora pessoa muda dinâmica da xm8 tá ligado parece que nem uma xm8 parece que é tipo uma algue saca então é muito brabo aqui ó espantalho laranjinha e a mais brava a vermelha no caso é a cor e do tema do canal né mano vermelho muito brabo lá mano curti demais né vamos equipar ela então aqui ó e peraí que não equipou mano não equipou aqui ó ó tá tem que ir no arsenal que é não não tá cadê é ricos que fica né tem que ir para mostrar no lado olha que brabo mano se é louco pessoal sabe demais vou abrir um contra squad aqui se é sempre a mesma igual que a última vez lá só para o vídeo ficar muito pequeno eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo talvez eu vou postar terça-feira acho que eu não vou nem editar mas eu vou postar o vídeo mesmo dá um trabalho editar e tal eu vou tirar sacar o que que última vez o cara falou um palavrão lá e cago no vídeo todo então eu vou tirar tal eu acho que eu vou fechar um negócio que também tá com muita coisa aberta fechar o sol em vegas aqui ó dá um vídeo de highlight aí ó o que eu acho que eu vou deixar aberto ali mesmo na verdade eu vou fechar porque aqui não tem nada de importante pronto para lá para lá Esse simulador tá um pouquinho rápido pro outro lado A gente vai pegar a capa aqui não Aí pegou um Hum, tomei dia de doito, ó Tá distante Tem dois caras mirageando O primeiro roundzinho não é normal morrer Taxismo de pistola mesmo Melhor que isso é aleatório aqui, né Olha o aleatório que diz que em zona aqui, pom Aí na secundária eu não tenho assistido, mano Eu vou tentar pegar o pod vivo Se você tem ideia, mano, dá pra jogar uma conta pro pod vivo É louco Solta aí aquelas XM8 inteiras, né Ia gastar em mim num, só o Skype em cima, tá ligado? Por aí, mano, gastar muito tempo Com a dor, ó, tá ligado? Às vezes nem pega Eu fiquei até surpreso, mano Porque eu ganhei o desafio lá do Discord, né Cara, tipo, um sorteio lá pra quem tava na sala e tal Aí eu ganhei, mano Aí, tipo, falei... Mano, é louco Fiquei felizão, né? Na hora, porque... Todo mundo gosta de pod vivo Todo mundo gosta de pod vivo Aí, mano... É... Como é que fala? Aí, pá, né? Eu fiquei editando um vídeo aqui, conversando com o cowboy, né, pá Agora o nome do canal dele é BahiaNFF Aí, beleza, mano Entrei no Free Fire, falei... Vou entrar aqui no Free Fire, mano Tá ligado com ele, né, mano Ele tava bravo, ele caiu um vodivinho, faz uma mocota, pô E toda vez ele tenta participar lá e não consegue, ó Eu vou morrer de bocal, que eu vou descer o trabalho Vou morrer, vou morrer pra dano de queda Tô jogando só pra dar mais tempo de vídeo, tá, pessoal É... Quer ver eu jogando sério mesmo, vai vir no Flash, cara Mas, é... Aí eu entrei na conta, pá Aí eu vi o que corri e tava laranja, né? O ponto lá, né? Que tinha alguma coisa que eu morrer Aí eu falei... Hum... Deve ter... Acho que o cara pegou o código pra mim Aí, como eu não tava em nenhuma guild, nada A gente tinha pegado o... Emblem, nada Aí eu entrei lá, pá, né? Tava lá Codinho do passe E embaixo tava o da X-1000 Eu falei... Não... Eu falei... Vou gravar a vídeo, né? Porque... Quando eu gravo o vídeo do código lá Da... 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 Fazia muita cota Que eu não tinha pegado o código, tá ligado, nenhum Nem tem alguém resgatado pra mim, nada Eu falei... Vou fazer um vídeo E agora apareceu dois, mano, né? Então... É louco Tô feliz demais, mano Mano, se é louco Se tu tem dinheiro, mano Não gasta com as skins, mano Compra resgate, mano Acho que é bem melhor Porque você vai tá ajudando o cara Né? E você já vai tá pegando as skins tudo Em vez de tu... Sei lá Gasta 50 pila pra tentar pegar a incubadora da X-1000 Tu gasta 30, 20 pila, 10 Tem uns... Um resgatador Que cobra mais barato Né? Mas tem que... Ficar de olho também Tem que ver se o cara é confiável e tal Mano... Pra mim compensa muito, tá ligado? Eu nunca comprei E todos os quadrinhos que eu peguei Eu já... Desgatado na minha conta Foi... Grátis, tá ligado? Ou ganhei de algum evento Ou... Ficar lá na ponta Vocês estragam da mesma camiseta, mano? Porque eu tô gravando esse vídeo à noite, mano E outro lá eu tinha gravado de manhã Tô gravando um vídeo com a camiseta aqui É... Tem que ver se eu morrer Se eu ficar aqui, mano Tô sem comer Hum... Onde é que eu vou te morrer tudo ou eu tiro mano? No caso dos deus. E agora vai ser complicado matar esse cara, hein, meu. Tá aberto? Hum, cara que foi puja, mano. Tem que colet... Ah, mano, dois emotes ainda, Trollkin, ó. Eu vou pegar XM8, eu acho que tem XM8, assim, mano. Só pra... Primeira vez que eu jogo com ela, mano. Cuidado, XM8... Que equipador, você é louco, mano. Olha que braba. Ah, mano, eu acho que tá bugando. Noco. Rapaz, combina aí com esse pacote aqui da Laca de Patrão, rapaz. Tô comendo, tô insano. Já deixa o seu like aí, eu não pedi like pro começo, mano. Que eu esqueça. Quando eu lembro também, a minha diferença. Já deixa o seu like aí, me ajuda demais. Então eu já quero aqui já, mano. XM8, o cara vai me ruxar. Dei capa. Hum, mano. Complicado, mas aleatório, mano. Que eles ficam juntos. Só que, na hora da educação, mano. Vai perder de 4x0 isso aqui, meu. Certeza. Vai ser os caras fazer um milagre, mesmo. Ó. Eu tenho um dos nossos times, ó. Ó, o cara tá mó, já era. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Não tô nem aí se eu perdi, se eu ganhei. Na verdade, eu não ganhei, né? Se eu perdi. É só pro vídeo ficar mais longo, né? Pra não ficar só... Tirolido, né? E eu conversar com vocês também. Mas aí, se eu tô feliz demais, mano. Na moral, tipo assim... Eu acho que... Esse mês foi o que eu mais... Consegui receber código na minha conta, mano. Recebi 2 na secundária. E 1 na principal, tá ligado? E, mano... Muito brabo, droga. Muito brabo. Então esse foi o vídeo. É... Vou mostrar pra vocês de novo aqui, ó. Cubadora HMXZ. Noito. Agilite. Além da Z. Anu. Beleza? Esse vídeo, acho que eu não vou editar. Eu só vou postar no canal. Então é isso aí. Valeu, falou e fui.